A gente, então, é muito grato a esses anos todos de convivência e acreditamos, a gente acredita, quer dar os parabéns a todos vocês que souberam manter o PAC, apesar de todas as ameaças e dizer que essas novas gerações têm aí pela frente a tarefa de seguir nessa rota, nesse caminho, neste bom caminho que vem atravessando o PAC do Xingu desde a sua criação.